Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas, bora pra mais react no canal. Tô testando essa nova câmera aí, arranjei uma posição, espero que vocês gostem, vamos ver se eu faço alguns vídeos nesse novo formato e dessa vez a gente vai estar conferindo o vídeo do nosso querido Conosfera 10 animes mais esperados de julho 2022. Meu, muito provavelmente vai ter a maioria dos animes que eu não vou conhecer nenhum mas é interessante porque às vezes vocês conhecem, vocês me dão indicações sobre novos animes porque sim, senhores e senhoritas, hoje, exatamente hoje, no dia 30 de junho, chegamos ao ano episódio 892, então estou chegando perto aí de One Piece, né? dos episódios semanais, então muito provavelmente vou ter que ter vários outros animes para substituir essa lacuna porque One Piece é simplesmente gigantesco então, quem sabe um dos animes que eu queira ver esteja nessa lista do nosso querido Guto então, perdão, se você já é inscrito no canal, por favor, deixe o likezão inscrito aqui no vídeo e se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, inscreva-se, ative as notificações e receba vídeo todos os dias, beleza? Então, go! Preparada, senhoritas e senhores, então bora conferir Ah, e você deve estar se perguntando por que está o Momonosuke aqui embaixo de mim é porque você não participa da live, né, doidão? Se você participasse da live, você ia saber que todo sub que eu ganho na live, eu acrescento um episódio que eu assistia após as 9 horas porque o normal da live é das 6 às 9, então eu tenho lá uma média mais ou menos eu estou devendo uns 30 episódios eu falei que se chegar um dia eu ficar devendo 100 episódios por causa dos subs eu faço o corte do Momonosuke, foda-se, calvão de cria mas, dessa vez, a gente vai conferir 10 animes mais esperados de julho de 2022 nosso querido Cronosfera, go! Eu vou te dizer que já tivemos dias melhores para lançamento de anime E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera nesse cenário que ainda está em construção Hoje, vamos falar sobre a nova temporada de anime a temporada de verão que vem aí Quais são os nomes dos poucos que existem mais esperados para essa temporada Bora! Depois da vinheta Mais esperados Aparentemente, dos que eu assisto, eu acho que não tem nenhum eu acho Vamos ver E por falar em temporada, caso você esteja querendo começar uma nova temporada na sua vida assim como eu estou começando nesse momento Vou pular De estudos Da Lula Esse aqui Vou pular, nem ligo Por que não está acontecendo? Guto voltou a ser um estudante Na verdade, você nunca deixou de ser um estudante porque você sempre estuda Você é para o futuro da vida Vou pular, nem ligo Algumas coisinhas ali de Data Science que eu quero aprender E de... Nem ligo Então vamos lá Pulei tudo Como eu já comentei O mundo dos animes já teve mais animes sendo lançados Foi uma certa... Tive uma certa dificuldade para separar esses títulos aqui Mas imagino que sejam os mais cobiçados para essa temporada Começando logo de cara com continuações Ah, Overlord É um anime que eu quero assistir Caveirão Parece ser bom Vale a pena? Mas o Urugon O grande Lord Caveira Que, bom Foi um cara Era um moleque Que foi preso dentro de um isekai E está lá Sendo extremamente poderoso Dominando o mundo E vendo quais são os limites De sua força A temporada vai continuar Da temporada anterior O trailer está bonito A gente teve a temporada 3 Que teve algumas dificuldades ali De produção A Madhouse trocou uma galera Não sei o que Mas o trailer está bonito E pelos personagens que aparecem Eu estou bastante curioso Para ver para onde isso vai andar O Overlord parece ser interessante E também a segunda temporada De Made in Abyss Um anime aí Que é extremamente querido Por muita gente Inclusive por mim A questão é Eu conheço Essa temporada é uma continuação dos filmes Eu não acho uma ideia Muito inteligente assim Porque eles fizeram alguns filmes Nesse meio tempo E aí, né Vai continuar ali Sabe, né Aquela coisa É Meio confusa Eu não gosto Também não Mas é um universo Extremamente rico Com aquele abismo Cheio de mistérios Cheio de coisas Que você não faz a mínima ideia Do que pode acontecer O trailer pareceu bastante interessante Com vários personagens novos E eu preciso assistir os filmes Simplesmente preciso assistir os filmes Para continuar Será que é legal? Porque é bom Made in Abyss é bom Para os novos animes Vamos para Yurei Deku Yurei Deku É um anime de criação Do Masaki Yuasa Que é diretor De Dev Man Cry Baby Diretor de vários outros animes Que eu tenho como favoritos Meu irmão Esse anime é uma loucura Pelo trailer você já sabe Que é uma loucura Pelo design Sabe que é uma loucura Um universo ali Meio que controlado Pela parte digital Tem umas figuras Que estão controlando tudo isso E a protagonista Barry Acaba conhecendo Uma outra pessoa Que chega ali Que tem alguns mistérios Eles vão explorar Quais são os segredos Desse mundo Pela estética Parece ser uma brisa Dá para imaginar Que é um bagulho de maluco Maluco Coisa de maluco Coisa de maluco Por isso eu estou curioso Yudeko Teremos também o anime De Cyberpunk Cyberpunk é de Runners Cyberpunk? Caralho O tipo de coisa Que não teria Tanto hype A gente imagina Aquele anime De não sei o que Feito Mas é da galera Da Trigger Sabe? O diretor Dirigiu Basicamente Kill la kill E Tengintopagurim lagam Então assim Compreende? É Cyberpunk A Sinop Precisa de Cyberpunk Um garoto Vivendo no mundo Cyberpunk Ele precisa virar Bandido Para conseguir as coisas E Trigger Sabe? Os melhores Maiores Diretores do mundo Colocados aqui Então é isso É isso que a gente precisa Pode ser que seja bom Uma outra obra Extremamente famosa Vai finalmente ganhar Adaptação Que é Lucifer And the Biscetto Hammer Ou Lucifer E o Martelo Como é bastante conhecida Aqui no Brasil Lucifer Martelo Conta a história ali De um brother Que tava tranquilo Na casa dele Aí chegou um lagarto Falando pra ele Que ele ia ter que salvar o mundo Que ele ia ter que lidar Com um monte de coisa E aí coisas estranhas Começam a acontecer Na vida dele E ele é salvo Pela vizinha dele E aí ele descobre Muitas coisas Sobre o universo Na verdade Não só aquilo Que ele imaginava Afinal de contas Ele tava conversando Com um lagarto E o lagarto Tem muitas coisas Por trás dele E ele vai virar ali Um cavaleiro E vai proteger a menina E o negócio é que A história vai muito mais profunda Do que parece Eu nunca li Mas eu sei que é A obra preferida De muitas pessoas por aí Preferida? Então É bom Muito provavelmente É muito bom Na verdade Não lembro se é A obra preferida Do Kitsune Mas ele gosta muito Yofukashi É um anime Que passaria despercebido Caso não fosse O ponto principal Que a gente vai citar agora Yofukashi Conta a história De um moleque lá Que tinha insônia E ele ficava andando Por lá Tranquilo Aí ele conheceu a mina A mina falou pra ele Tem como lidar com as insônias Isso Sua insônia não é normal Não sei o que Aí chamou ele Pra apartamento dela Aí eles vão trocando ideia Não sei o que Aí eu garro o pescoço dele Pra morder É o tipo de sinopse Que seria tosco Assim Ninguém quer ver isso aqui Só que a galera Que está envolvida Na produção É da Shaft Né O diretor ali É um dos diretores De muitos dos Monogatari séries E Bom O nível de produção Você já viu aqui Durante essas imagens Que estão aparecendo Eu fiquei deslumbrado Vendo as cores Vendo a textura Do cenário Vendo como isso Tudo sendo montado E por isso Tem alguma aposta Né Pra que esse anime Seja alguma coisa Diferente da sinopse Porque se a galera Tá investindo um tempo Tá investindo uma galera Boa pra fazer esse negócio Eu imagino E espero do fundo do meu coração Que seja No mínimo Bastante interessante Vampirinho Vampirinho Ah vampiro Isekai Oji-san É o Isekai Da temporada E talvez O que eu acho Mais interessantinho De todos os outros Que vão lançar Conta a história De um Veio Na verdade Agora ele é um veio Que ele ficou em coma Durante 17 anos Caralho Esse tempo Que ele ficou em coma Na verdade Ele esteve em Isekai Só que agora Ele acordou do coma Então o sobrinho dele Precisa ajudar ele A se atualizar Das coisas do mundo Porque Ele não conhece A nossa realidade Embora estivesse preso No Isekai É uma comedinha Eu espero Pelo menos Nos primeiros episódios Antes de dropar Pelo meio Que é geralmente Que eu faço Com esses animes De Isekai Temporada Comenta aí Se você geralmente Porque assim A gente comenta De vários animes Aqui Geralmente Começa a assistir Comenta Se você faz isso E qual anime Que já sofreu Nas suas mãos Impiedosas Esse tipo de ação E para finalizar Com filmes e especiais Vamos diretamente Para o especial De Dr. Stone Não temos Nada De informação Sobre a sinopse Basicamente Mas vai apresentar Um novo personagem Para a história É um especial Que vai ter Acho que uma hora Então é um especial Grande na verdade E é no mundo De Dr. Stone Dr. Stone é bom Sempre qualquer coisa Mais que a gente tiver Desse universo Então Vale a pena assistir Dr. Stone? Comenta aí Mas isso aqui Vai dar uma Pelo menos vai segurar Um pouco Até chegar a temporada nova De filmes Temos também Ameu Tsugeru Hiyori Udante É um filme de fantasia Que conta ali A história De uns Nossa criança Eles entraram ali Ele tinha um amigo De infância O protagonista Ele entrou ali Numa casa Não sei o que Eles estavam brincando Não sei o que Sumiu Todo o restante Ficou apenas Aquela casa E algumas outras coisas Da porra E assim É o tipo de coisa Que a gente pode ver Que tem bastante influência Talvez Provavelmente Do nosso querido Makoto Shinkai No uso de bastante água Ele tem aquela coisa bonita Aquelas coisinhas Aqueles detalhes E é o tipo de filme Que parece que vai ter Um desenvolvimento interessante Ali pros personagens E eu tô curioso Principalmente por conta Da ambientação Do que falou aquilo Do que aconteceu E o que essa história Quer dizer Ameu Tsugeru Jouryu Dant E também Por último Mas não menos importante Teremos a estreia De One Piece Filme Redo Malho Red vai ser a goda Do vermelho Que está se movendo Segundo Oda O Ruivo Estava se movendo Há muito tempo E bom Não se moveu Tanto assim Mas One Piece Red Conta a história Principalmente da Uta Uma garota Uma cantora Cantora mais amada Do mundo inteiro Que vai fazer ali Um show Vai fazer um festivalzinho E vai todo mundo ver É aquela coisa básica De filme de One Piece Que todo mundo fica interessado Por um evento E acaba ficando Todo mundo no mesmo lugar Marinha Outros piratas Os Mugiwara Por aí vai O detalhe apenas É que essa garota Já era conhecida Pelo Luffy Da sua infância E que ela é filha Do Shanks O Shanks Maior bandido da história Maior vilão Da história de One Piece Também abandonou Sua filha pra trás Por quê Essa é a grande questão É só porque ele é um grande vilão Ou teremos outras razões Outros acontecimentos Que serão explicados Nesse filme E aí E deixa aí embaixo Outros animes Caralho Eu tinha esquecido De Open Thread E qual da temporada anterior Foi imperdível Bota aí Caralho Eu tinha esquecido Mano Eu já cito aqui Spy Family Caso você não tenha assistido ainda A gente não diz Tô assistindo Óbvio Em off Mas tô assistindo É Spy Family E cagou essa marca Eu preciso terminar de assistir ainda Né Temporada eu não terminei E falaram que o final foi O suco Mas deixa aí Outros títulos Que vocês gostaram bastante E nos vemos na próxima Talvez com Tchau Não A próxima temporada A próxima temporada Tem muitos títulos A próxima tem muito Essa aqui tem esses E mais algum talvez Beijo Tchauzinho Tchau Bom Como eu falei Tem alguns títulos Que eu não conheço Tem alguns que eu conheço Que eu particularmente Tenho interesse em assistir É Overlord É um que eu tô Meio de olho Eu não sei se eu assisto Se eu não assisto Porque é Anime Sekai Sekai eu tenho Uma relação Não muito agradável Tem alguns Animes que eu gosto Tem alguns que eu também Não gosto muito Mas pode ser que eu confira Overlord Porque parece ser interessante Meio que foca No protagonista Meio como ele sendo Meio que um anti-herói Ele não é totalmente Bonzinho Eu acho interessante Esse tipo de premissa Para os animes E A gente tem também Doctor Stone Que aparentemente Vai sair um filme Eu não sei se o anime Ele tá pausado Eu acho que provavelmente Ele deve estar pausado Por alguma coisa Não sei se Porque tava muito próximo Do mangá Ou algo do tipo Então eu acho que o anime Deve estar pausado Então saiu esse filme Esse spin-off Para que revele Mais um personagem Provavelmente do mangá E obviamente Para finalizar A gente tem One Piece Redo Que vai mostrar A história da Uta Filha do Shanks Que até agora Nunca foi contado nada Lembrando obviamente Que os filmes de One Piece São fillers Com informações canônicas É meio bizarro É Mas Na sua grande maioria É assim que se resume Os filmes de One Piece Igual Ontem a gente assistiu O Stan Page E o Douglas Bollett Ele é um personagem canônico A sua fruta Pelo que eu entendi É uma fruta canônica Porém O filme Ele é filler Então assim São informações Canônicas Uma história filler Então Será que realmente A Uta Ela é filha do Shanks Ou é A mesma relação Que por exemplo O Garp tem com o Ace É como se ele fosse O avô do Ace Mas Ele não é Porque Ele adotou Então a gente Tem que ver Qual que é a relação Que realmente O Shanks tem Com essa personagem Se realmente É filha dele Ou não E o caso seja O porquê Que ele abandonou ela Será pelo simples fato Que ele era um pirata Quem é a mãe Então assim Vários motivos Para a gente assistir Esse filme Eu acredito Que vai ser O filme Normal Não vai ter Nada de mais Mas Ô meu Deus Quando anunciaram Esse filme Criou um hype Muito grande Porque todo mundo Estava pensando Que iria contar Alguma história Sobre o Shanks Seja do passado Ou do próprio presente Mas Fomos No brilhados Vai ser contada A história da filha dele Vai ter algumas Aparições Rasas dele Provavelmente Durante o anime Durante o filme Então Só vale a pena A gente esperar Para a gente conferir O que vai acontecer Beleza? Então se você gostou Confere o segundo link Da descrição Que é o link Do nosso querido Cronosfera Se você puder Deixar o like Lá no vídeo dele Deixar o like Aqui no meu vídeo É o melhor dos mundos Beleza? Estou mais acostumado Com essa nova câmera ainda Tá? Então é isso Tenha um excelente Dia à noite Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Yo! Não dá pra alterar O que eu vou me tornar E o que eu sou O assassino Aquele mais que não sobrou Nada Ele morreu Juntou com quem eu Amava A matade me tornou Alguém frio Não restou nada Nem de